É o seguinte, a gente vai dar uma olhada agora no British versus American. A inglês britânica e americana tem várias similaridades, várias diferenças, além de sotaque. E hoje o que nós escolhemos foi American English. She wants to have some candies. Ela quer to have, pode ser beber ou comer. She wants to have, também é o verbo ter. Ela quer comer alguns doces. Doces a gente não bebe, a gente come. Então, she wants to have some candies. Candies doces. British, she wants to have some sweets. Ela quer comer alguns doces. Então, você pode dizer candies or sweets. Repita comigo, então, American primeiro. She wants to have some candies. To, she wants to have some sweets. Again, de novo, American. American, she wants to have some candies. British, she wants to have some sweets. Yes, that's it. Vamos em frente. Símbolo deplanar.